Oi, Dileuza! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Jouber Albuquerque. Faça isso quando um homem te ignorar. Sim, meu amor, você já ouviu falar do combo da derrota? Hoje você vai ouvir falar do combo da derrota. Hoje você vai entender o que você tem que tirar da sua vida nesse momento e como é que você vai lidar com isso quando um homem ignora você. Que motivos levam esse homem a ignorar você e o que você deve fazer para que você neutralize esse momento, para que você mostre o teu poder, a tua força e que você não fique correndo atrás pagando pau para quem não merece. Tá bom? Seja bem-vinda porque hoje nós vamos entender melhor isso e nós vamos mudar isso de uma vez por todas na tua vida. Seja bem-vinda! Meu nome é Jouber Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Eu quero convidar você que está chegando agora, que é casada, que quer saber mais sobre relacionamento, sobre o casamento e tudo mais. Ó, Jouber para casadas, meu novo canal. O link está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Quero agradecer você que está me descobrindo agora, você que está chegando no canal agora. Seja muito bem-vinda de todo o meu coração. Quero pedir gentilmente, por gentileza, inscreva-se no canal. Já vai metendo aquele dedinho aqui, ó, nas notificações, naquele sininho, para que você fique junto com a gente por muito tempo. Obrigado de todo o meu coração. Tudo o que você precisar para falar comigo, aqui no primeiro comentário fixo e também na descrição de todos os meus vídeos. Ignorada, desprezada, colocada de lado. Primeira coisa que a gente tem que botar na tua cabeça, meu amor, é em que momento isso está acontecendo. Se é por uma discussão, se é um cara que te ignora, mas gosta de você, se é um cara que você quer conquistar ou não, se é uma pessoa que você brigou, em que momento você está sendo desprezada. É muito importante que você tenha noção do desprezo que está acontecendo, noção de por que ele está te ignorando. Isso é algo que só você aí com os teus botões vai saber. Então descubra, estude, vá a fundo, perceba os motivos que levam esse cara a te ignorar. Claro que você sabe, claro que você entende. Ninguém é melhor que você para saber em que momento isso está acontecendo na tua vida. Mas para você, que no geral está sendo ignorada e quer que esse homem se arrependa, quer que esse homem corra atrás, tu quer que esse homem seja novamente seu, ou comece a pensar em você, eu separei três posicionamentos que fazem você reverter essa situação, que fazem ele perceber que você não é uma qualquer, que fazem ele perceber que você é uma mulher de alto valor, uma mulher que é joia rara, uma mulher que merece uma atenção diferenciada. Evidentemente que a pergunta que você me faz é a seguinte, Jouber, mas o que eu faço quando ele voltar a me procurar? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Então vou fazer o seguinte, eu vou passar primeiro a tua atitude quando o cara te ignorar, e depois a tua atitude quando o cara voltar a te procurar. A primeira coisa que você vai fazer na tua vida, e você vai prometer pra mim agora de Leuza, põe as mãozinhas aí e promete pra esse teu amigo aqui que você vai tirar da tua vida no momento em que o cara te ignorou o combo da derrota. O que que é o tal do combo da derrota do Jouber que você nunca mais vai esquecer? Dá o celular pra irmã, dá o celular pra uma amiga, não deixa o celular ficar perto de você pelo menos nas primeiras 24 horas, que é quando você começa a querer mandar mensagem, que é quando você começa a se desesperar, que é quando você começa a stalkear, que é quando você começa a fazer caquinha e jogar tudo no ventilador. Então o primeiro passo do combo da derrota é celular, dá uma agarrada nele e tira de perto de você. Celular, rede social, parou. Nesse primeiro momento, olha o combo, é celular, rede social e bebida. Pelo amor de Deus, esse combo aqui da derrota vai te derrubar. Se você tá com o celular, tá na rede social e tá tomando uns gorózinhos, tá tomando um rabo de galo, fia do céu, vai dar pra cabeça. Porque 98% das mulheres que me procuram estavam disponíveis com o combo da derrota na hora que foram atrás do cara, na hora que se humilharam, na hora que pediram pra voltar, na hora que não aguentaram o repuxo. Porque nesse primeiro momento, você tem que se afastar dessas redes sociais, de tomar um, porque quando você toma uma, você fica solta. Ah, eu não sei, amiga. Ah, eu vou ligar pra ele. Ah, Gilberto, tomei uma ontem e liguei pra ele. Ah, fiz merda, Gilberto. Ah, desculpa, falei palavrão. Ah, fiz caquinha, Gilberto. Ah, mandei mensagem pra ele. Ah, não aguentei, Gilberto. Eu tive que mandar uma mensagem. Ah, mandei o testão mesmo. Falei, falei mesmo. Não adianta, filha. Não é momento pra isso. Você está sendo ignorada. E isso só é mais combustível pra que você continue sendo humilhada e maltratada. Tá? Tirou o combo da derrota. Segunda parte, o que você vai ter que fazer, então, é não correr atrás. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas por que você não vai correr atrás? Porque a maioria dos homens, no período em que ele começa a ignorar uma mulher, ele também joga. Ele vai ver até que ponto ele comanda, até que ponto ele manda. Não importa se vocês brigaram, não importa o que foi, qual motivo foi. Mas no primeiro momento, vai passar por um teste, vai passar por uma análise. E o cara vai ver até que ponto você está desesperada, até que ponto você está na mão dele, até que ponto ele governa, ele manda, ele manipula a tua atenção. E aí, quanto mais você corre atrás, mais ele pisa. Lembra a nossa querida Marília Mendonça? Quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa. Então, minha bonitona, ninguém precisa saber que você está no fundo do poço. Ninguém precisa saber. Fica quieta. Cala a boquinha. Larga o combo da derrota do lado. Para de te humilhar. Liga no canal do Jobberi. Estuda conteúdo pra caramba. Oh, meu Deus do céu. Olha os sete passos perfeitos para conquistar e seduzir um homem. Dá uma olhada. Está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se não é o que eu ensinei para vocês, os sete passos. Pelo amor de Deus, mulher. Você tem que se valorizar. Se você não se valoriza, quem é que vai valorizar você? Correndo atrás, você não se valoriza. E falando em valorização, o terceiro passo dos três é exatamente isso. Investe em ti. Aposta tudo em ti. Você vai se fazer feliz. Investe em ti, cara. Você não precisa de ninguém para investir em você. Vai cuidar da tua beleza, da tua saúde mental, da tua saúde emocional. Sabe? Porque nós homens amamos mulheres poderosas. E se ele nota que você não é poderosa, se ele percebe que você não tem esse poder todo de saber se livrar, de não ficar na mão do cara, ele não vai correr atrás de você. Você vai continuar sendo contatinho, lanchinho, humilhado. E aí não vai resolver a tua vida amorosa. É claro que você deve estar pensando assim, tá, ótimo. Mas o que eu faço se o cara vir atrás de mim? Eu vou te falar agora. Antes eu quero mandar um beijo para você que está chegando agora. Bem-vinda, tá? Inscreva-se no canal. Eu peço mesmo de todo o coração. Porque isso é importante. É muito importante para nós. É sinal de que você está gostando do trabalho. Amores, a primeira coisa que você vai fazer quando um cara vier atrás de você, tá? É. Se ele vir com desculpinhas do tipo, aí sumida e não fala campabre, não sei o quê. Cara, realmente estou sumida, trabalhando bastante. Tu não é a primeira pessoa que fala isso. E aí, como é que você está? Pronto. Não tem que ficar dizendo, é, tu que sumiu e não sei o quê, tu que migrarou. Nada. Faz de conta que nem sentiu falta que você foi ignorada. Segundo passo, vim com um convite para sair. Meu, vamos ver. Talvez. Vou pensar. Quem sabe? Não vai aceitar de cara. Não vai aceitar um convite de cara simples e fácil. Tipo assim, apareceu e já estou aceitando. Ou seja, estou desesperada. Estava aqui em casa sentado esperando por isso. É o sonho da minha vida. Você vai se valorizar até na volta desse cara. Outra. Bonitinho. Vamos fazer assim. Depois a gente fala hoje à noite, se você puder e tal, porque agora estou ocupada. Tá? Ou tem que dar uma saída. Já volto. Mostra para ele que a volta dele não foi tão esperada quanto ele queria. para que ele perceba que ele não está lidando com uma mulher que é fraca. Para que ele perceba que não está lidando com uma mulher desesperada. Uma coitadinha que está desesperada esperando ele ali. O amor da minha vida cair do céu. Não, Dileuza. Valorize-se. Acredita em mim. Isso faz com que o homem perceba e valorize você. Dê prioridade a você. Abra teu olho. Enquanto é tempo, enquanto você continuar, correndo atrás, desesperada, sofrendo, ele não vai te valorizar. Tá bom? Obrigado pelo carinho, mais uma vez, de todo o meu coração. Tá bom? E eu quero mandar o beijo do Jober. Hoje o beijo do Jober vai para Lúcia de Itaúna, Minas Gerais. Se você quer que eu mande um beijo para você, escreva seu nome e a sua cidade aqui embaixo que nos próximos vídeos eu mando. Tá bom? Para a Fátima é de Manaus, Amazonas. e também um beijo para Ana Paula de Pindamonhangabá. Gente, muito obrigado pelo carinho. Até a próxima. Amor e paz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.